Fala galera de F06, e aí tudo tranquilo com vocês? Mais um videozão aí super esperado, tá galera? Acabamos de receber aqui essa box, essa caixa aqui da Saxon, beleza? E eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês Aqui trata-se de um kit de alforges, né? Um par na verdade de alforges, tá? Especialmente pra motociclistas Esses alforges eles prometem ser impermeáveis, né? Então eles são bem resistentes à água E eu vou abrir aqui e vou falar um pouquinho sobre esses alforges pra vocês, beleza? Segue o vídeo aí Então vamos lá abrir essa caixa aqui Que eu já não aguento mais esperar pra abrir e fazer esse unboxing Pra mostrar pra vocês aí, né? A Saxon é uma empresa nacional, 100% nacional aí Que fabrica equipamentos para esportes e tudo também impermeável Então vamos abrir aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse lado aqui, ó Já tem uma bolsa Aqui é uma caixa dupla, né? Então de um lado vem uma das bolsas e do outro vem a outra Vamos abrir aqui Só pra vocês Abrimos aqui o segundo compartimento Onde vem a segunda bolsa São de 30 litros cada alforge Então total de 60 litros É bastante coisa aí pra você carregar, tá? Primeiro vem um bilhetinho aqui Vamos ver Parabéns, você acaba de entrar para o mundo Saxon A partir de agora você poderá contar com a força e proteção e tal Então vamos lá Abrir as bolsas Estão lacradas, elas vêm, ó Lacradas, tá? É bem grande, hein, galera? Eu imaginei que fosse menor, hein? É grande Dá pra levar bastante coisa aqui Vamos abrir Tcharam! Tô bem empolgado pra esse vídeo, hein, galera Essas bolsas aqui vão me acompanhar aí Nas minhas aventuras Campings e etc Bom, galera Essa daqui veio na cor preta, tá? Mas eles têm também o cinza e tem o branco Pelo que eu vi lá, o material Ele já é bem específico pra não mudar a tonalidade Não impregnar muita sujeira E de fácil limpeza Dá pra vocês terem uma ideia Pelo tamanho do saco aqui É bem grande mesmo Meu, vai dar pra levar muita coisa nesses alforges Tá? Ele é como se fosse uma bolsa mesmo, ó Você abre aqui É bem grande, galera Eu tô surpreso com o tamanho Ela tem essas alças pra você pendurar Isso aqui é um material de ferro, né? Eu não sei qual é o material exato Mas é um ferro, não é de plástico Então ele vai aguentar na hora que você pendurar ali no seu afastador de alforge Tem as correias aqui também, ó Vou mostrar pra vocês Pra você prender Tanto do lado superior quanto do lado inferior Tem as alças laterais pra ajuste também Nessas alças aqui, ó Pra você ajustar Não deixar a bolsa muito fofona, né? Porque não é legal Tem também os ganchos, tá, galera? Esses ganchos aqui, ó É legal pra você que gosta de amarrar isso daqui Pra ficar ainda mais seguro, né? Inclusive eu faço isso Eu gosto de amarrar bem as bolsas Pra evitar que elas fiquem com o ar ali sambando em cima da moto e tal Então aqui a gente consegue colocar aqueles elásticos, né? E amarrar bem Você pode usar aquelas fitas também E eu vi que são quatro anilhas Vamos ver aqui onde que tem Ah, tá As outras duas Tá na parte traseira Tá? Então Você consegue esticar bem aí Prender bastante ela Pra ela não ficar balançando com o vento Outro detalhe também Ele tem uma parte É... Resistente aqui, ó Ela não é totalmente Ele não é totalmente mole Tá? Ele tem uma Uma placa Que eu não sei o que que é Exatamente Mas é uma placa Que não deixa ele ficar Uma bolsa solta, tá? Então isso aqui Ele vai apoiar ali No seu suporte de alforje E com certeza Vai dar uma estabilidade Pra bolsa Não vai ficar Balangando ali, tá? Essa bolsa Ela também não possui costuras É tudo soldado São plásticos soldados, tá? Termicamente, né? Então assim Não permite entrada de água O acesso que tem mesmo É somente pela boca aqui, ó Onde você dá três voltas, né? Eles aconselham você dobrar Aqui, ó Uma Duas Três voltas Pra assim você prender Aqui, ó E aí sim Você vai ter a garantia De que não vai Entrar água na bolsa Então assim Pode ficar tranquilo Que referente a costuras Essa parte Não vai descosturar nada Não vai ter pedaços Onde vai entrar água O material que ela é feita Também É PVC, tá galera? Então É muito repelente a água É muito difícil entrar água O PVC Ele é um material muito bom Com essa finalidade, tá? Agora sim Em questão de durabilidade E realmente fazer os testes A gente vai ver Na prática De verdade, né? Eu vou começar a utilizar E aí eu vou fazer outros vídeos Falando pra vocês Como que ela tá se comportando Se tá dando algum problema Se tá entrando água, né? Até porque eu vou confiar muito Nessas bolsas Vou colocar equipamentos eletrônicos Coisas Que não podem realmente molhar aqui Eu já vi vários vídeos deles De testes O pessoal colocando na cachoeira Na água E até onde eu vi lá Nada molhou Com o tempo aí Eu vou poder falar pra vocês Se tá funcionando legal Realmente ou não Esses alforges Eles vão me acompanhar também No projeto Estrada Real Que eu tô pra fazer Acredito que vai sair esse ano ainda, tá? Então eles vão me acompanhar Eu vou precisar levar bastante coisa Porque a Estrada Real é longa É grande E com certeza Em algum pedaço A gente vai acabar pegando chuva e tal Vai ser um teste muito bom também Pra esse equipamento aqui O que eu posso resumir pra vocês É que a princípio A minha primeira impressão Foi muito boa Referente a esses alforges, tá? Tô deixando o site da Saxon Aqui embaixo, tá? No rodapé do vídeo pra vocês E também vou deixar o link Lá na descrição do vídeo E não se esqueça também De se inscrever na nossa página Lá do Instagram Eu vivo postando fotos De passeios De rolê que a gente faz Então com certeza Vai ter bastante coisa Referente a essa bolsa Lá no meu Instagram também Vou deixar o arroba Aqui embaixo Pra vocês seguirem lá Então é isso Se curtiu Deixa seu like Se inscreva no canal Pra ajudar a gente De F06 Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau